Música 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 And all the suffering indigenous populations in the damnable zoological republic has set free Amém. 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 Eles vêm depois que alguns líderes do sul-estado conversam com o presidente Mohamed Buhari onde eles explicam e pedem o presidente de fazer uma solução política para a questão do mundo. O presidente disse que ninguém joga uma mão sobre o judiciário por causa do judiciário ter seu próprio papel, executivo ter seu próprio papel, mas que os líderes dizem que eles consideram o impacto para a questão do sul-estado, e que eles preocupam com a segurança sobre a segurança do sul-estado, e que eles querem o governo olhar para a questão do mundo e ver se encontrar uma solução política para a questão. Se essa solução política vai acontecer ou não vai acontecer, para a questão do mundo. para a questão do mundo. para a questão do mundo. Não importa o que eles fazem, não importa o que eles dizem. Eles vão te matar. Eles vão te matar. Eles vão te matar. Obrigado. E lembrem-se. Bye-bye. See you again. Bye-bye.